Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A galera já tá correndo aqui ó, pra esconder da câmera Hoje vocês vão ser meus cúmplices, tá? Na trollagem de hoje, vocês vão me ajudar agora A trollagem de hoje é a seguinte, eu vou novamente trollar a minha namorada E vocês tão curtindo muito os vídeos trollando ela, vocês tão gostando demais Então eu vou trazer mais, toda vez que vocês derem muito like no vídeo eu vou trazer ele de novo pra vocês, fechou? Então dessa vez vai ser uma trollagem que assim, eu acho que vai impactar muito o coraçãozinho dela Essa eu acho que assim, ela vai ficar meio sentida Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Pra quem não sabe, que eu acho que é a maioria das pessoas Na semana que vem é aniversário da minha namorada Hoje é domingo e no domingo que vem é o aniversário dela Então eu tô fazendo essa trollagem literalmente uma semana antes do aniversário dela chegar E quando ela chegar eu vou simplesmente ter preparado uma festa gigantesca de aniversário pra ela Fingindo que eu esqueci que o aniversário dela é semana que vem E que eu errei a data e que eu programei o aniversário todo pra hoje Fiz a festa toda hoje, entendeu? Provavelmente ela vai ficar muito chateada Porque assim, ela tem uma coisa com o aniversário dela que é fora do comum, sabe? Ela não gosta que ninguém esquece, mas também não gosta que ninguém erre E imagina uma festa, porque eu não vou só dar os parabéns pra ela Eu vou simplesmente fazer uma festa de aniversário gigantesca pra ela E a festa vai ser aqui em casa E não vai ter convidado nenhum, tá gente? Só vai ter as pessoas que moram aqui em casa mesmo Então podem ficar despreocupados E ela que vai chegar aqui em casa A gente vai fingir que tá fazendo uma festa de aniversário Sendo que na verdade a gente vai ter arrumado tudo e não vai ter festa nenhuma Porque não vai ter dado certo Olha aqui, eu comprei vários produtos, ó Eu comprei bastante balão, que a gente vai encher de balão aqui assim Comprei vela, comprei mais vela Comprei esse negócio aqui Isso aqui é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida Sério, isso aqui pra quem não sabe Você roda isso aqui, ó Aí pum Sai um monte de confete Comprei aqui também Isso, a mulher da loja falou que é legal Eu acho que é tipo aquelas placas assim Que fica escrito Parabéns, feliz aniversário Brunelinho E comprei também esses chapéuzinhos Que a gente bota na cabeça só pra entrar no clima Vocês estão preparados? Tem chapéuzinho pra todo mundo aqui Mas calma, não é pra usar agora Calma Vocês estão ansiosos Cadê o balão? Ih, é verdade Então vamos fazer o seguinte Vocês me ajudam a encher os balões? A gente enche os balões, a gente arruma tudo Vamos fazer a festa aqui, ó Nesse cômodo aqui E aí quando ela chegar Ela vai ficar extremamente bolada com a gente Ela não vai gostar nada disso Mas lembra que o aniversário dela é semana que vem, gente Então cada um compra um presentinho pra ela Porque ela merece Enfim, galera Então vamos começar Eu vou começar dando aqui o balão pra todo mundo encher, tá? Aqui, ó Balão pra todo mundo encher Cadê minha mãe? Pra ajudar a gente a encher esse tanto de balão É verdade, hein? Ô mãe Mãe Vem cá ajudar a gente Ajudar a gente a encher balão A gente vai fazer uma trollagem com a Natália Fingindo que o aniversário dela é hoje Sendo que a semana que vem É, vocês são todas cúmplices, tá? Vocês são todos cúmplices Enfim, galera Então a gente vai fazer uma festa pra ela aqui agora Uma festa de aniversário Festa toda divertida Cheia de cor Cheia de coisa legal Inclusive já vai deixando seu like Porque eu posso trazer uma parte 2 Fazendo isso com outras pessoas também Deixa bastante like aí, demorou? E se você não for inscrito Se inscreve no canal Porque tem vídeo todo dia aí pra vocês Todo mundo enchendo o balãozinho bonitinho Ele soltou, tava enchendo Ele soltou o balão O balão saiu igual um foguete Batendo em todo quanto é lado Ah, a mamãe já tá aqui, ó Fazendo os artesanatos dela, ó Ô, vai ficar legal esse aniversário Fala sério Sabe uma coisa que eu sei fazer? Eu sei fazer o balão chorar Vocês querem ver o balão chorar? Segurem a câmera pra mim Olha só, galera Eu acho que isso aqui vai demorar muito Porque a gente só fica se divertindo Mas beleza Vamos acabar aqui Vamos fazer Encher esses balões Daqui a pouco eu volto com vocês Olha isso Olha o tanto de balão E a gente foi pegando os balões, ó E fazendo umas tochas Aí agora a gente vai pegar essas tochas de balão E vai colocar nas paredes assim, ó Colocar várias nas paredes Deixar tudo bem organizadinho Olha isso aí Passando no meio das tochas Passando no meio das tochas Então vambora Vamos colocar as tochas na parede agora Olha isso, galera Colocando aqui na parede, ó Olha como é que tá ficando A gente tá prendendo Tá vendo os balões na parede? Olha a linha de produção, ó Olha isso Não, sério mesmo Isso aqui vai ficar uma festinha bem legal Gente, eu vou trocar essa abelha Olha só Olha só, vem cá Tá brincando comigo, né? É só pra descontrair É só pra descontrair Vamos voltar a fazer as tochas de balão Olha lá, galera Tamo colocando agora uma fitazinha, ó Escrita parabéns Tá vendo? Minha mãe tá colocando aqui Cuidado, né? Porque se estourar mais o balão aí A gente vai ficar sem balão Já estourou um monte de balão por aqui Vocês não tem noção Vamos lá Linha de produção Olha lá, tá cheio de fita ali Aqui, ó Todo mundo vai usar esse chapéuzinho, tá? Todo mundo Na hora do aniversário, ó O chapéuzinho de aniversário Bonito Na hora de colocar o bolo Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar essas velas Vai ficar muito legal Galera A Natália já tá chegando Então agora tem que ser rápido Tem que colocar aqui a vela Encaixar ela aqui De algum jeito Aí Beleza Assim tá ótimo Eu vou enfiar essas velinhas aqui também, ó Essas velinhas são muito legais também Beleza Ó, já coloquei aqui os salgadinhos, ó Eu comprei alguns salgadinhos Pra gente comemorar, entendeu? Pra ela achar que realmente é uma festa Aqui, ó Todos os chapéuzinhos de aniversário Estão aqui já pra gente colocar E tá chegando a hora Eu vou acender aqui, ó Essa luz aí, ó E aí vai iluminar um pouco mais Pra vocês conseguirem enxergar melhor, né? E pra quando ela chegar Vocês conseguirem ver certinho A reação dela Na hora certa Ela já tá chegando Ela me mandou mensagem Falando que já tá chegando E quando ela chegar A gente volta com vocês Galera, ela chegou Coloquei aqui meu chapéuzinho, ó Vamos agora só acender aqui as velinhas Deixa eu pegar aqui Vamos lá Aí Ó Ih Apagou Ai meu Deus do céu Ela não vai chegar Beleza Agora vamos acender aqui a vela Acende, acende Antes dela chegar Acende Acendeu? Ai, tá caindo Meu Deus Ih, sopra Tem que acender de novo Tem que acender de novo? Aham Ah não Se bem de que eu acho que tá indo Deu? Então pera Vamos acender os outros agora Calma Vamos esperar Vamos esperar Deixa eu ver se ela já tá chegando Vamos lá, vamos lá Ela tá subindo, galera Tem que ser rápido Ai, só duas, só duas Só duas? Ai meu Deus Vou ver se tá aqui Parabéns pra você Amor, olha aqui Olha aqui Apagou Mas é pra você É seu bolo Parabéns Muitos anos de vida Muitas felicidades Que você seja sempre iluminada Abençoada por Deus Tá bom? Olha esse bolo que eu trouxe pra você Que maravilhoso Assim, não chamei muitos convidados Porque a gente não tá podendo sair de casa E ninguém tá podendo ficar saindo de casa Então é basicamente só eu Meu bem Vem cá, ó Vem cá Olha aqui Olha aqui Olha aqui Delícia Salgadinho Come salgadinho Salgadinho é bom O que você tá rindo? Come salgadinho Come salgadinho, meu bem É gostoso, velho Olha aqui Tem salgadinho aqui também, ó Eu sei de que é nó Ah, é bom Pera, mas não Calma Calma Bolo, pera Olha aqui Não Não é meu aniversário? Como esse não vai ser o aniversário? É semana que vem Como é o fim de semana que vem? Você esqueceu? Como é o fim de semana que vem? Não era hoje? Tô acredito que você errou Não, pera aí Calma Vamos, vamos Não Pera, eu tô comendo Aniversário, festinha Não errei, não Tá porque amanhã? Semana que vem Nossa, meu bem Faltou uma semana? É E tudo isso que eu fiz? Olha só, não Parece aqui Parabéns Corriga, amor Mas não é meu aniversário? Não é? Não Então errei? Errou Nossa Eu achei que era seu aniversário agora Não, né? Não, mas eu sempre comemorei esse dia? Lógico que não Não, mas pelo menos então bota um chapéuzinho Ih Ah não, você ia esquecer o meu aniversário Não Calma aí Só comemorei adiantado Queria ser o primeiro Falta uma semana Fica com isso Pra comemorar Não quero Não é meu aniversário? Tô brincando, meu amor Vai trollar, gente Ai, que delícia Vai trollar, gente Juro Isso aqui tudo eu fiz pra te trollar Não acredito Eu tive esse trabalho todo pra me trollar Vai trollar, gente Nossa A galera tá de prova Todo mundo ajudou a montar as coisas e tudo mais Pra quando você chegasse Só tivesse eu te dando parabéns Olha o chão Mostra o chão Olha o chão como que ficou Eu tô tirando essas coisinhas do pé Meu Deus do céu Não acredito Ai meu bem Mas assim, a gente já comemorou O aniversário da semana que vem Já foi comemorada agora Não Uai, mas e essa comemoração toda? Mas sério, é semana que vem, né? Hoje não Mas tudo bem, galera Ela foi trollada Ela caiu Você gostou? Gostei Ficou muito bonitinha Mas você gostou então da trollagem? Ah, gostei Ela gostou Primeira trollagem que ela gosta Tipo assim Nunca vi uma trollagem sem gostar Ficou bonito Eu entendi que ficou bonito Enfim, galera Essa foi a trollagem Deixa o like aí Que eu posso fazer com outras pessoas Porque pelo visto ela A reação dela foi tipo Ah, não é hoje Tá É Mas ficou bom Enfim Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Um beijo E tchau E tchau